Eu sou o Lucas Ferrari, sou advogado, como já dado spoiler aqui, sou sócio do Frederico Bosquim, que vocês devem conhecer já de um bom tempo em outros eventos aqui do Fórum GD, na Ferrari Bosquim Advogados e na Anuala Energia. Então, vou apresentar rapidamente as empresas. A Anuala Energia, então, é uma empresa de consultoria que a gente atua com três principais pilares aqui, o jurídico, que é onde eu particularmente atuo, a área de engenharia, que toca meu sócio Wolf, Wolf Howell, e a parte financeira, que tem, de uma forma bem resumida, os serviços que a gente executa dentro da Anuala, e também sou sócio de uma sociedade de advogados, que é Ferrari Bosquim Advogados, em que eu e o Fred somos sócios, juntamente com a Anuala, e que complementa, digamos assim, a atuação da Anuala, muito embora o escritório não se limite ao setor elétrico. Nós temos uma ênfase no setor elétrico, mas é um escritório de direito empresarial, como vocês podem ver, são diversas áreas de atuação. A gente atua, por exemplo, na área de saneamento, na área de transporte, em implementos agrícolas, mas, enfim, nós temos uma atuação ampla, mas com foco, realmente tem uma área bastante forte, que é a área de... que é o setor elétrico, o direito jurídico regulatório, então, a gente tem tudo dentro de casa, a gente pode dizer assim, né? Então, por um lado, a gente presta assessoria via Anuala, e, ao mesmo tempo, a gente complementa, inclusive, com algumas atividades que só uma sociedade de advogados pode, de fato, prestar. Então, o tema da palestra aqui agora vai ser... são modelos jurídicos de autoprodução, tá? A intenção aqui é dar um panorama geral, até porque o tempo é curto, não dá para a gente aprofundar, mas um panorama geral sobre os modelos de negócio que podem ser feitos do ponto de vista jurídico dentro da autoprodução, tá? Tanto o Fábio como a Paula já falaram aspectos mais práticos da autoprodução, do mercado livre, benefícios, funcionamento, questões mais operacionais, e a minha intenção aqui é dar um enfoque um pouco mais jurídico, mas sem ser muito massivo, para vocês terem uma ideia das possibilidades de negócio, né? Do ponto de vista jurídico, societário, na autoprodução do mercado livre, tá? Então, a primeira coisa que não foi dita, mas que é um tanto elementar, é o que é a autoprodução, tá? A autoprodução não é um conceito exclusivo do mercado livre, mas a gente está tratando dentro do mercado livre aqui, mas é, de fato, a produção de energia para consumo próprio, certo? A gente vê aqui, no decreto de 1996, já o conceito de autoprodução, tá? Enfim, o conceito diz o seguinte, né? O autoprodutor de energia elétrica é a pessoa física ou jurídica, ou o consórcio de pessoas jurídicas que recebem uma concessão ou uma autorização para produzir energia elétrica para consumo próprio, tá? E, evidente, pode comercializar o excedente pensando aqui no mercado livre de energia. Mas por que é importante também essa menção que eu trouxe, esse conceito que eu trouxe? A gente está vendo aqui que esse é um decreto de 1996, tá? Então, eu vi o Fábio falando que desde 2018 ele atua no mercado livre, mas o conceito de autoprodução, vocês veem que desde meados da década de 90 ele já existe. Então, o próprio mercado livre, ele já tem um bom tempo de existência, assim como a autoprodução também tem. O que isso significa, né? Desculpa, passei o slide aqui, vamos voltar. Na prática, o que significa que existe já um ambiente regulatório e de negócios bem consolidado? Os modelos jurídicos, os modelos regulatórios, eles já têm grande história, grande tempo, consolidação de mercado e isso confere, de fato, segurança jurídica e segurança regulatória para os negócios, tá? A gente vai ver alguma coisa brevemente hoje, mas é importante se ter, além do que a Paula falou há pouco, né? De se ter uma assessoria adequada do ponto de vista financeiro, de modulação, enfim, de entender o perfil de consumo. é importante também saber que, do ponto de vista jurídico, a gente consegue, amparado pela lei, pela regulação, há longo tempo, estruturar negócios dentro da autoprodução, tá? Os benefícios, eu vou falar muito rapidamente aqui, porque o pessoal já foi muito mais, falou de uma forma muito mais detalhada, mas são benefícios primeiro financeiros, isenção de encargos, né? Que, enfim, isso por si só já dá uma grande vantagem, deu do ponto de vista financeiro para o projeto. Eventualmente, desconto na TUSD, na TUSD, né? E também, uma coisa que não foi falada, mas que não pode ser negligenciada, é que é a questão ESG, né? Ou a questão de sustentabilidade. A partir do momento que você produz a sua própria energia, que você tem uma fonte de energia que você sabe da forma que ela é gerada, seja eólica, seja solar, você sabe que ela, de fato, ela vem de uma fonte renovável. Dentro do mercado livre, mesmo que se fale em energia incentivada, o elétron não vem carimbado, né? A gente sabe que tem um descolamento entre o mundo comercial e o mundo físico. Então, nessa perspectiva, a gente pode garantir, através do modelo de autoprodução, que aquela energia gerada, ela venha, de fato, de uma fonte renovável. E isso pode ser importante, tanto para a questão de ESG, em alguns casos também, para determinados tipos de empresa, para o cumprimento de metas de sustentabilidade, né? Então, enfim, é mais um ponto que deve ser observado. A gente pensa, lógico, financeiro, dinheiro, dinheiro, mas aqui também é financeiro, né? No final das contas, é alguma coisa que também deve ser levada em conta. Eu trouxe um exemplo prático aqui, mas isso aqui é conta de advogado, né, pessoal? É número redondo, é uma conta muito simples, assim, na verdade, isso é uma palestra que a gente... é uma apresentação que a gente faz mais para o pessoal do direito. Mas, para vocês terem uma ideia, até fico um pouco constrangido depois dos números, das tabelas que vieram aqui antes, né? Mas aqui a gente consegue ver na prática, tá? Num exemplo bem trivial aqui, o que seria um benefício financeiro, tá? Mas aqui é interessante porque a gente vai ver também como é que, não só como consumidor vai ter economia, mas também como investidor e gerador pode ter um ganho econômico num projeto, tá? Então, vamos tentar usar isso aqui, vamos ver se eu consigo. Não sei onde é que é. Bom, enfim. Primeiro caso, tá? O consumidor vai comprar energia lá por R$120,00 megawatt-hora do fornecedor, vai pagar mais R$35,00 de TUS de TUS de, mais R$60,00 de encargos. Total R$215,00. No segundo caso, o autoprodutor, ele vai pagar também o R$120,00, no caso aqui, um autoprodutor que vai ter um, na verdade, que o gerador vai ser um investidor, não vai ser um autoprodutor tradicional, né? Ele vai pagar R$120,00 para esse fornecedor, ele vai pagar a TUS de a TUS de, mas como a gente viu, ele é isento dos encargos. Então, aqui ele já teria uma economia, certo? Além disso, a gente bota aqui um spread para o gerador de 10 megawatts-hora, tá? Então, nesse ponto aqui, o gerador, que é o investidor, ele também, sabendo dessa condição que ele vai estar produzindo energia com os benefícios da autoprodução, ele pode botar um valor a mais nessa negociação, fazer um spreadzinho para ter um valor diferenciado da energia que ele está gerando para comercializar, tá? De qualquer forma, a gente já vê aqui um exemplo bem simples, né? E, sem considerar a modulação, se é na carga ou fora da carga, autoprodução, a gente já vê que tem vantagem na autoprodução, tá? Bom, o tempo é bem curto, pessoal, então eu vou tentar dar uma corrida, tá? Esses são modelos, os modelos que a gente trata, modelos jurídicos de autoprodução. Nada aqui é inventado, nada aqui é teoria maluca, sei que muita gente daqui está na GD, aqui a gente não tem preocupação de fiscalização da NEL, de TCU, se é venda de energia, se a locação pode ou não pode, tá? Então, são modelos bem consolidados, que, evidente, tem que ter cuidados jurídicos regulatórios para eles ficarem em pé, né? Mas, que tudo está previsto em lei, em regulação, regulação esparça, enfim, tá? Então, rapidamente, primeiro caso, eu acho que vou passar direto aqui para a gente já ver, ilustrando o que é cada caso, tá? Autoprodução tradicional, esse é o modelo clássico, né? E que, primeiro, que vem à cabeça, que é do consumidor que investe na sua própria usina, na sua própria geração, tá? Então, inicialmente, a gente pensaria na indústria eletrointensiva, que teria a capacidade de botar, vamos dizer, uma usina de 10, 15, 30 mega para consumo próprio, e ela mesmo vai fazer o investimento no ativo de geração, ela mesmo vai fazer a operação e manutenção, enfim, o ativo vai ser dela, tá? Então, a gente vê aqui o consumidor, né? Ah, e tem essa figura, para quem não está familiarizado, mas é uma figura que se repete mesmo na GD, que é esse instrumento societário que é a SPE, tá? Que é uma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, que é feita para segregar as funções, tem contabilidade própria, enfim, uma questão financeira, ela pode fazer diretamente, poderia ela estar fazendo, ou ela pode montar uma SPE para centralizar o ativo de geração, tá? E ela vai lá e vai obter a outorga junto à ANEL, ou autorização, né? Ou seja, uma autorização regulatória para gerar a sua própria energia e que vai ter esse benefício de autoprodução, tá? O procedimento, o Fábio falou rapidamente ali, tem todo um procedimento também para fazer isso. E, como foi dito também, além do que for alocado para geração, que for utilizado diretamente para consumo próprio, o excedente pode ser comercializado, tá? Na prática, isso vai depender, se vai ocorrer ou não, dependendo da modelagem financeira do ativo, porque muitas vezes não se faz uma correspondência direta entre o consumo, o consumo efetivo, a necessidade de consumo, e a geração, né? Porque pode ser feito um mix aqui, então pode ter uma demanda lá de 20, gerar 15 e comprar mais 5 no mercado livre através de IPPA, tá? Então, esse é o modelo clássico. O segundo modelo é o modelo de autoprodução por arrendamento. Para que que serviria isso aqui? O investidor, na verdade, desculpa, o consumidor, ele não quer assumir o risco, ele não quer se envolver com a implementação do ativo de geração. Ele não quer, por uma série de motivos, ele não quer, seja financeiro, seja administrativo, enfim, ele não quer. Existe essa possibilidade, então, de ele arrendar de um terceiro, no caso, geralmente, o investidor, né? Ou ativo de geração. Então, esse terceiro, vamos passar aqui, no caso ali, o arrendador e investidor, ele vai montar uma SPE, vai montar uma empresa que vai ser, vai implementar o projeto de geração e vai ser proprietária do ativo de geração, do parque eólico, do parque solar, enfim, da geração em si, tá? E aí, ele vai arrendar, através de um contrato de arrendamento, ele vai arrendar esse ativo para o consumidor. Mas, o que que acontece? A partir desse momento, quando ele faz esse arrendamento, é o consumidor que vai buscar junto a autorização, a outorga, e ele vai ser o titular, então, dessa outorga com benefício de autoprodução, tá? Então, a posse vai ficar com o consumidor e a propriedade vai ficar lá com o investidor, né? Que está arrendando o ativo. Ele vai se remunerar, naturalmente, por um contrato de arrendamento, né? E um contrato de manutenção, de O&M, né? Então, esse é o modelo clássico. A gente vê aqui, desculpa, o segundo modelo, né? Não é o modelo clássico, é o segundo modelo. O consumidor, então, ele vai ficar com a outorga e vai ficar, enquanto estiver com a posse, né? Do ativo de geração, tá? Existem alguns problemas, o tempo é muito curto mesmo, eu não vou conseguir entrar, mas existem alguns problemas que vocês podem imaginar nessa relação, tá? Por exemplo, a pessoa que está arrendando, o consumidor que está arrendando, né? Ele não vai ter, geralmente, ele não vai ter o domínio, né? Do domínio, não. Não vai realizar a operação e manutenção da usina, né? A propriedade não é dele. Então, se ele tiver algum problema ambiental, por exemplo, decorrente da usina, ele vai sofrer esse tipo de risco, né? Ele vai estar sujeito a esse tipo de risco que é do proprietário da usina. Por outro lado, para o investidor, quem vai estar com a outorga, quem vai estar com autorização de uso na NEL é o consumidor. E se tem alguma discussão aqui contratual de implemento, como é que fica? Quem tem que dar o primeiro passo lá na NEL para fazer a alteração da outorga, vai ser o consumidor. Então, isso pode levar a uma discussão, pode ter um problema aí de descasamento de interesses e que pode ser problemático. Como é que se resolve? Contratualmente, camadas de proteção contratual, previsões contratuais que mitigam esse risco, tá? Dá uma corrida aqui. Outro modelo, autoprodução por consórcio. Muito similar, pode ser muito similar ao modelo de arrendamento, tá? Porque aqui, ao invés de a gente ter um consumidor isoladamente que faz o arrendamento, esse consumidor vai se juntar com outros interessados, com outros consumidores e vão formar um consórcio. O consórcio não é uma empresa, tá? O consórcio é um contrato, mas que ele conjuga interesses comuns, né? A particularidade aqui é que a outorga que vai ser concedida lá na NEL, ela vai ter o percentual de cada... de autoprodução de acordo com o percentual do consórcio de cada consorciante. Então, digamos assim, ó, consumidor A tem 30% do consórcio e o consumidor B é 70%. Vamos ignorar a SPL. Lá na outorga já vai vir uma delimitação do percentual de autoprodução de cada um de acordo com a participação do consórcio. E depois a modelagem junto à CCA, e acho que o Fábio não poderia me corrigir aqui, mas a modulagem junto à CCA também é de acordo com esse percentual, tá? Bom, enfim. E aí, pessoal? Para a gente finalizar, porque o tempo esgotou aqui, existe essa última figura aqui, que é uma figura um pouco mais sofisticada, que é o chamado autoprodutor por equiparação. O autoprodutor por equiparação, ele diz respeito aqui a uma estrutura em que o consumidor, ele faz uma parceria com o gerador, com o investidor, gerador, enfim, na montagem de um veículo, que pode ser uma holding ou uma SPE, abaixo da holding, em que a participação societária desse investidor, desculpa, desse consumidor, vai ser diretamente proporcional ao percentual de autoprodução que ele vai ter direito. Se faz através de um PPA. Enfim, é um modelo um pouco mais complexo, mas, para finalizar, porque, enfim, é bastante informação, o que eu queria demonstrar com isso é que existem diversos modelos que podem ser analisados e devem ser analisados para quem tiver o interesse em investir em autoprodução e que permitem que não só aquele grande consumidor que tenha um grande potencial de investimento, que vá fazer diretamente o investimento no ativo de geração, eles possam também, através desses arranjos um pouco mais complexos, participar também de modelos de autoprodução e oferir esses benefícios. Cada modelo tem particularidades, enfim, diversas nuances dentro desses modelos, alguns são mais complexos. Esse caso, por exemplo, da produção por equiparação, e que, digo de novo, não é uma ficção... Quer dizer, é uma ficção jurídica, mas não é uma gambiarra, tá? Esse modelo está previsto em lei desde 2007, ou seja, ele é, de fato, um modelo reconhecido legalmente, mas ele exige, por exemplo, questões de direito societário, compra e venda de ações, aqui a gente botou, então, divisão do capital social, permanência do consumidor na holding, ou vigência do PPA, enfim, algumas questões de governança que são relevantes, mas demonstram maleabilidade e possibilidades jurídicas de se construir um modelo de negócio adequado de acordo com o perfil, seja do consumidor, do tomador da energia, seja do investidor. Então, desculpem a correria, espero não ter sido muito prolixo e muito obrigado.